Se existe possibilidade do futebol virar um esporte olímpico, tem alguma conversa em relação a isso? Ô Paulinho, eu vou te falar, eu vou te dar uma opinião de ignorante e uma opinião mais ou menos baseada no que eu tenho visto. O futebol, eu acho que em 2016, 2016, talvez 15, teve um pré-olímpico no Brasil. Só que ele não passou no teste, por quê? O futebol estava muito forte no Brasil. Você fazer uma competição olímpica onde só o Brasil é bom, é desleal. Hoje o futebol já está muito centralizado. Israel tem duplas fortíssimas. Paraguai hoje os caras estão fora do normal. Portugal hoje, Alemanha. Então hoje eu acredito... Aqui também está crescendo. O Estados Unidos também tem duplas aqui que viajam o mundo todo, dupla forte. E outra, o Estados Unidos é diferente do Brasil, porque os Estados Unidos aqui, a Nike te dá patrocínio. No Brasil, para o cara conseguir arrancar 200 reais do cara da esquina lá, ele tem que dar a vida dele. Então aqui tem estrutura. Aqui você vai treinar, tem 30 bolas. No Brasil uma bola é 500 reais, aqui uma bola é 20 dólares. 20 não, deve estar 30, agora subiu. Então o que acontece? A estrutura... O Brasil, que representou agora, ganha quadro de medalha, tem que tirar o chapéu. Sim. O Brasil em crise politicamente, sem estrutura, quebrada em todo o setor. O cara chegar lá, competir com a Rússia, com a China. É, os caras foram incríveis. Foi 12º ou 3º o Brasil no ano. Então, cara, você até falou isso no programa do Borbulhando, né? Que óbvio que o surf e o skate, que é um esporte novo, que o Brasil mudou bem, ajudaram muito. Mas o Brasil foi muito bem, né? O Brasil perdeu em alguns esportes tradicionais. Mas ficou na frente de países que tem muito mais recursos. Muito mais, Suécia, o Brasil realmente... É que o Brasil realmente tem muito talento e... Bem, em termos de América Latina, o Brasil, até diferente de Cuba a gente ficou essa vez. Cuba, a gente ficava na frente do Brasil... A Argentina ganhou 3 medalhas total. A Argentina teve uma crise sem fim, né, cara? Acho que está muito claro isso. O Brasil, só que o país é um país gigante, né? O Brasil deveria estar disputando lá no topo, né? A Argentina e os Estados Unidos. Pelo tamanho que tem. É. O Brasil, Austrália, China e Estados Unidos brigando... Sim. ...junto, né? A China fez um trabalho. O Japão é menor, mas tem investimento, você vê. É dinheiro, investimento, a Olimpíada... A Olimpíada do Japão, você vê como o Japão foi bem. O Brasil foi um dos poucos países que fez a Olimpíada e não teve crescimento, né? É. No esporte, porque nada ali foi feito com o objetivo, claro, de desenvolvimento esportivo. É só para fazer dinheiro. É uma tristeza, cara. Eu vejo assim que eu tenho muitos amigos meus que é muito bem no cenário, no ranking mundial. Eles falaram, pô, Diego, a gente sobrevive com pouco, foi cortado o bolso-atleta. Ah, a gente ganhava o negócio, foi cortado a esposa. O outro ganhava, foi tirado. Pô, para quem tem nada e tirar o pouco que tem, gente, é muito difícil. Hoje em dia o cara tem 20, 22 anos. Antigamente o cara tinha um projeto, ah, vou casar com 30 anos, vou ter um filho. Hoje em dia, rapaz, você fica com a menina noitada, você já corre risco de engravidar ela. É verdade. Então as coisas estão chegando muito rápido. Então isso abala muito o resto da vida da pessoa. Porque o que vai ser da criança que cresce lá embaixo, a criança não tem estrutura familiar, porque a mãe tem que trabalhar. O pai, você não sabe quando vê o pai. Quando não é o contrário, que a mãe já faz questão também, não toma para você. E os caras chegam na medalha, é uma coisa para tirar o chapéu. É incrível, cara. É muito difícil. Tem um cara que é arremesso de disco, não sei, para o cara treinando dentro do terreno do Jiu. É, cara. O cara que fica fazendo cílios. Ah, não, cara. Exato. O cara é gigante, né? E como é que o futebol, você ganha dinheiro hoje? É patrocínio ainda? Não, o futebol nos Estados Unidos, você não ganha dinheiro nenhum. Não ganha? Não. Só fazendo evento, hoje, no meu caso, que eu tenho muito patrocinador, eu consigo levantar uma verba para me replicar no esporte. O que eu não replicar, eu consigo trazer pessoa, ou investir na área, essas coisas. Agora, um atleta viver do futebol aqui, não existe essa hipótese. Não tem como. Ele não é reconhecido. Eu acho que 99,9% dos esportes aqui, você ganha até documento. O futebol, eles nem reconhecem. Não funciona assim? Não, não. Aqui é zero. Não sabe, né? Não, não. E se você chegar lá, vai falar, o cara está de brincadeira. O que é isso? O cara ganha dinheiro com outra coisa. O cara tem que fazer outra coisa. Aqui, o máximo que você faz, aqui em South Beach, você jogar aqui, os gringos ficam filmando. Ele fala, como assim? O que é isso? Entendi. É uma igreja. Passa aqui, direto aqui. O Tyson passar aqui, caminhando aqui. Uau! O que é isso? Pô, isso aqui é futebol. Os caras ficam malucos vendo. Nada além disso. Acabou, vai contar para os outros. Mas é isso, me parece que é um esporte que está crescendo no cenário mundial e se continuar nesse crescimento, eu acho que é capaz de passar a ser um esporte olímpico daqui a alguns anos. É, é o que eu te falei. Eu tenho uma opinião de ignorante e tenho uma opinião baseada em estudo. O estudo hoje, eu acho que tem muitos esportes ainda na frente do futebol, que é o futsal feminino. Entendeu? É algumas coisas que ainda não está. Eu vi uma entrevista de uma menina brasileira do vôlei, das Olimpíadas, que ela falou assim, daqui cinco anos o vôlei no Brasil de quadra acaba e vai todo mundo para a areia. É mesmo? É. Os patrocinadores não aguentam mais bancar 20, 30 pessoas. Muita gente, né? Não tem como. E na areia, você pega as meninas hoje na areia aqui, cara, você vê o futebol feminino campeão olímpico. Você vê as faculdades dando bolsa. Então o incentivo é muito grande. Você vai no Brasil, a menina jogar futebol, tadinho do pai. E o pai ganha mil, tem que entregar 300 para pegar o ônibus. Sim, sim. Qual o futuro que vai ter? Você chega na escola, você fala, poxa, eu sou da escola pública aqui do Brasil, aqui eu jogo futebol. O máximo que você vai ganhar é bullying. Chamou de sapatão. Entendi. Então não tem incentivo. Então quando você não tem incentivo, as coisas morrem. Você está aqui todo dia fazendo um programa, chega aqui a Band News, chega aqui outro programa, fala, pô cara, quero investir, gostei do programa de você. Isso aqui amanhã vira um prédio. Você chega aqui todo dia, o cara tira, que é pouco, pô, perdão, que é pouco tem outra coisa, as coisas morrem. E assim é o esporte. O esporte aqui, o que tem incentivo aqui, é muito incentivo. É. Então as pessoas que profissionalizam.